Plantão veterinário, patrocínio Estância Liberdade, esta marca tem raça e cabanho do parque, genética comprovada. Assim como a gente tem sensibilidade muitas vezes ao calor e ao frio, os ecúneos também tem essa sensibilidade dentária imposta pela dentina, que tem essa enervação, então as águas, água muito gelada, muitas vezes um animal com dente fraturado ou com um desgaste errado, entra em contato com essa água gelada, ele vai sentir e ele vai se renegar a tomar água. Então isso também influencia nessa alimentação, nessa saúde geral do animal, que sem dúvida a água é fundamental.